Abertura Esse instinto está presente em todas as culturas Sem exceção Por volta das quatro e meia da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da Área 3 da missão em Marte A tempestade se agravou E fomos obrigados a cancelar a missão Mas durante a retirada O astronauta Mark Watney morreu Estou registrando só para constar Aqui é Mark Watney E eu ainda estou vivo É óbvio Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas Mesmo que pudesse, levaria quatro anos para outra missão me alcançar Estou num módulo feito para durar 31 dias Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção Eu vou usar a ciência para sair daqui Legal, vamos fazer os cálculos Eu tenho que dar um jeito de cultivar quatro anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar Houston, recebemos um vídeo, ele foi endereçado a toda a equipe Mostre Estão me captando? Meu Deus Mark Watney está vivo Toma essa, Neil Armstrong Nós o deixamos para trás Vamos resgatá-lo A NASA rejeitou a missão Então estamos falando de motivo Se nós errarmos a sincronização dos suprimentos, morremos Se usarmos errado a gravidade da Terra Morremos É o espaço Ele não coopera Eu garanto a você Que em algum momento Tudo vai dar errado E você dirá, acabou É assim que eu vou morrer É possível que ainda esteja vivo? Perdido em Marte Breve nos cinemas em Real D 3D Vamos ver O que é o espaço? É possível que ainda esteja vivo